Olha só, as nossas atletas aqui de Três Lagoas, né, continuam fazendo muito bonito e conquistando aí medalhas, viu gente? As meninas do atletismo aqui de Três Lagoas conquistaram no último final de semana aí mais um campeonato estadual, mais medalhas, né, saíram vitoriosas desta competição e o Israel Espíndola tem as informações pra gente agora sobre esse resultado. Elas conquistaram seis medalhas no último final de semana durante o campeonato estadual de atletismo que foi disputado em Campo Grande. Camila Inês, dezenove anos, conseguiu um bronze com gosto de ouro, isso porque a ansiedade tem tirado o foco dela nas competições, mas no final de semana foi bem diferente. Eu melhorei minha marca, graças a Deus, já estava com 36 metros, no meu quarto lançamento eu fiz 35 e 13 e foi uma marca boa pra mim, deu pra mim subir no ranking e estamos aí pra treinar mais e melhorar mais cada dia mais, né? Agora você tinha um problema sério que era o psicológico, né? Sim, e me atrapalhou na minha terceira, no meu terceiro lançamento. Aí quando foi no quarto que eu fiquei mais de calma, comecei a conversar com o meu técnico e me aliviei e quando foi o meu quarto lançamento eu fui 35, 35 metros. Ana Laura, 16 anos, competiu toda a temporada no adulto. Com isso, vem melhorando sua marca no ranking nacional e é oitava. Na etapa estadual, duas medalhas de ouro e novo recorde. Bom, mais uma vez, né? Conseguimos reproduzir tudo aquilo que a gente vem fazendo no treino. Consegui pegar em primeiro nas minhas duas provas e mais uma vez conseguimos quebrar o recorde do adulto. Bom, era uma faixa etária maior do que a minha, né? Mas não deixamos isso atrapalhar e fomos pra luta, né? 2021 foi um ano de bastante sucesso para a equipe de atletismo de Três Lagoas, com várias medalhas a nível nacional e também estadual. Agora, as meninas se preparam para a última competição, no dia 18 e 19, na capital. É, mais uma vez, né? Nós estivemos participando do campeonato estadual de atletismo. Dessa vez foi a competição adulta, né? E com o apoio, né? Da prefeitura, né? Da secretaria de esporte, o Sejuvel. Mais uma vez, estivemos presente nesse campeonato adulto e lá levamos a nossa equipe para representar Três Lagoas, né? E graças a Deus, mais uma vez, né? Tivemos boas colocações. No caso, a Monique, né? A Monique Alvarenga, ela foi campeã na prova do arremesso de peso e campeã na prova do lançamento do disco. A Natália Felipe, ela foi terceira colocada no arremesso de peso. E a Camila, que já falou, ela ficou em terceira também no lançamento do disco. E ser encantada com a Aninha, né? A Aninha que, mais uma vez, superou, né? Dedicou, está quebrando recordes. Mais uma vez, quebrou o recorde dos 400, 800 metros, né? Esse ano já é a terceira vez que ela quebra o recorde, tanto na categoria sub-20, sub-23, no sub-18 e agora no adulto, né? E, se Deus quiser, tivemos a Mirelle, né? A Mirelle participou da prova do 100 metros, é onde ela foi a quinta colocada, né? Por ser uma competição adulta, né? Então, a classificação nossa foi excelente. Então, a gente, a expectativa nossa é já ir participar da competição que vai ser no dia 18 e 19 em Campo Grande, que é o sub-20. E lá estaremos também com a atleta, com a Aninha, né? Com a Ana Laura e com a Camila, para representar o nosso município.